Ontem, por volta das oito e meia da noite, nós fomos surpreendidos por aquela nuvem de fumaça, o telefone começou a tocar e a gente começou a tentar identificar onde era o foco. Fomos nos possíveis focos que poderiam ter aqui dentro do perímetro urbano do município, não conseguimos identificar nada e daí a gente pegamos e fomos para a campa. Aqui, nas proximidades de cinco quilômetros do nosso município, não encontramos nada. E daí a gente decidiu fazer um trabalho aéreo com a aeronave com drone. Levantamos o drone aí, começamos a tentar identificar e não encontramos. E, diante disso, a gente pegou e acionou o pessoal do Corpo de Bombeiros de Altaraguaia, que eles têm acesso em tempo real às imagens de satélite da nossa região aqui, para ver o que estava acontecendo. Eles identificaram que era um foco de incêndio que tinha, que estava ativo, a uns 15 quilômetros aqui do município, em uma lavoura aqui. E daí a gente pegou e fomos colher as informações necessárias. E identificamos que foi um incêndio criminoso que teve. O pessoal, possivelmente, na beira da estrada, colocou um fogo e pulou em uma lavoura de braquiária, onde estavam muitos fardos armazenados lá. E causou todo esse fumaceiro aí no nosso município. Secretário, é importante a gente destacar sempre nesta situação. O tempo já está bem seco. E é importante a população em si ter consciência sobre os atos e lembrar que colocar fogo é crime. É, com certeza. Estamos aí, finalzinho de outubro, tivemos algumas chuvas, mas o tempo ainda está seco, a unidade do ar está dificultosa, está bem baixa, inclusive. Estamos aí com alguns dias que já não chove, né? Então, o cidadão vai lá e coloca fogo. Acho que uma pessoa dessas não pode nem ser considerada como um cidadão, né? Porque ele está prejudicando um monte de pessoas ao redor dele que estão sofrendo ali, inalando aquela fumaça, prejudicando a saúde e prejudicando o nosso meio ambiente. Identificando, quais são os meios de denúncia, secretário? É, a gente tem aí, como é um incêndio na zona rural, ele é de competência da SEMA do Estado, né? Eles têm monitoramento em tempo real aí e a gente não tem competência para agir nesse suporte aí. Apenas se precisar alguma coisa, a parte do brigado de incêndio, ajudar a combate e tudo, mas a parte de fiscalização é da SEMA do Estado. E estamos ainda no período proibitivo de queimadas na zona rural, que se estende até o dia 31 desse mês. Na zona urbana é proibido o ano inteiro, mas o cidadão que vê alguém entendo fogo e pode acionar a polícia militar, fazer denúncia no canal da SEMA. E até a gente aqui na própria secretaria pode encaminhar denúncia para a gente também. Enquanto esse incêndio que aconteceu aqui, a 15KM do município, como que está a situação dele? Foi controlado? É, a gente entrou em contato com o produtor cedo, ele está lá com o maquinário, o caminhão-pipa, tudo. A gente tem oferecido suporte para ele, mas que não era necessário, mas estão tentando controlar. Vamos lá!